Eu confesso, eu confesso, estou aqui com muita inveja porque este jovem João Ventura esteve na casa da Madonna, jantou com a Madonna, acompanhou a Madonna. Quem é João Ventura? Quem é João Ventura? Mas a Madonna não sabe que está aqui o Manuel Luís Rocha à espera dela há décadas. Quem é você, João Ventura? Uau! Obrigado. Ó João, vamos lá falar um bocadinho do seu percurso de vida brasileiro-nordeste. Exatamente. Como é que se chama a terra onde nasceu? Então, eu sou de Sergipe, capital Aracaju. Você até é uma cidade? É uma cidade, é uma linda cidade, na verdade. E vai dizer, é uma pequena cidade, quantos milhões tem? É uma cidade lá para os seus 700 mil habitantes. Vai lá, vai lá, quase um milhão, sim. É, quase um milhão. E viveu lá até que idade? Eu vivi lá até os 18, aí aos 18 eu fui fazer vestibular fora, morei em Salvador, morei no Rio, morei no interior de São Paulo. Mas já com a música aí a correr nas veias, não é? Sempre com a música a correr nas veias, mesmo quando eu não queria, a música me queria. Não, mas eu acho que isso também tem a ver com a sua família, porque há aqui uma referência muito importante, que é um avô. Sim, sim, sim. É materno ou paterno? Um avô materno. Sim. O que é que ele fazia? Então, ele foi produtor de duas grandes produtoras lá, que são a Philips e a Som Livre. Sim. E bom, é um cara com mais de 100 músicas gravadas e é o cara que descobriu o Jorge. Ele cantava? Sim, sim, sim. E foi ele quem descobriu o Jorge Benjot e Djavan para o cenário musical brasileiro, né? Enquanto produtora? Enquanto produtor, sim, sim. Ele que deu a primeira oportunidade lá, tanto a um quanto ao outro e fez parcerias com o João Donato. Tem músicas, às vezes eu estou, sei lá, eu estava na Áustria há um mês atrás, estava lá na boate e começou a tocar uma música do meu avô. Que engraçado. Aí bate uma emoção. Bate, sempre. Portanto, com o avô aprendeu a gostar de ouvir cantar? Sim. E o piano, quando é que entra na sua vida? Então, tinha um piano lá numa sala oval da minha casa. Até mas isso era na Casa Branca, sala oval. É? Eu estou escondendo o jogo, né? Não, eu tinha um piano lá numa sala e eu pequenininho já fui atrás dele, já queria descobrir lá aqueles mistérios e aquelas sonoridades. Sempre foi uma coisa muito natural para mim a música, né? Eu sempre tive muito apoio dos pais também. Ah, mas isso porque os seus pais tinham uma grande sensibilidade artística. Mãe, bailarina, por exemplo. Bailarina, a minha mãe, sim. Meu pai toca violão muito bem. Minha mãe canta muito bem também, né? Então, isso é um caldeirão de cultura e de arte, onde você é educado e cresce, não é? Exatamente, exatamente. E como é que o João Ventura vem parar a Portugal? Pois é, é interessante essa história porque eu queria expandir a minha arte, né, primeiramente, mas queria também fazer um doutorado fora do Brasil, né? Eu estou fazendo aqui um doutoramento, como vocês chamam, na Universidade Nova de Lisboa. Em que área? Em artes musicais. Muito bem. A tese é sobre o meu projeto de fusão de música erudita com música popular. E, paralelamente a isso, também tentar a carreira artística, né? Que é o meu grande sonho, né? Que é o sonho de todo música, eu acho. E você hoje, por exemplo, vai dar um espetáculo, um concerto no Teatro Vila Aré. Exatamente. De hoje a oito dias, outro concerto. De hoje a quinze dias, outro concerto. E aquilo que nos vai apresentar é este seu conceito, que é juntar a música clássica, não é? Exatamente. Com a música brasileira? Perfeitamente, é. Isso é muito interessante. Muito obrigado. É um projeto chamado Contraponto, né? Que consiste justamente nessa fusão, geralmente, entre uma música erudita e uma música popular, mas também contempla fusões entre padrões diferentes, né? Essa que eu vou fazer hoje para vocês é a mistura entre o forró, um ritmo brasileiro lá do Nordeste, e a salsa proveniente de Cuba. Que engraçado. E, portanto, foi através deste seu talento que a Madonna se apaixonou por si. Como é que se conheceram? Eu acho que sim. Como é que se conheceram? Ai, meu Deus. Eu quero ir embora. Então. Não, foi, foi... Onde é que você estava a tocar? Eu estava a tocar no Tejo Bar, ali em Alfama. Sim. No Beco do Vigário. Pois. E aí, é, é, mas foi, foi interessante porque o dono do bar me ligou, né, e falou assim, ó, João, eu quero que você venha aqui hoje à noite, eu quero que você toque para uma senhora. Eu falei, mas quem é essa senhora? Ele falou, eu não vou lhe contar, mas você vai, 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 vai vir aqui e você vai tocar para uma senhora hoje. E quando eu cheguei no Tejo Bar, a senhora era a Madonna, né? O que é que você sentiu? Se eu disser que fiquei calmo, eu vou estar mentindo. Claro. Ninguém fica... Eu desmaiava logo. Mas eu fiquei tranquilo até, eu toquei lá uma, uma, uma música e no outro dia ele, ele falou assim, ó, aquela senhora pediu o seu telefone. Aí eu falei assim, pode dar o meu telefone para aquela senhora. Ela gosta de rapazes mais novos. Não, mas não passou por esse lado, não passou. Estou a brincar. Mas aí pronto, aí ela me ligou lá e... Ela ligou? Ligou para o meu celular. Hello, John, I'm Madonna. E ela tinha escrito lá número privado, eu pensei que era alguma conta atrasada, alguma coisa. Já atendi no maior medo, assim. Eu não atendo números privados. Pois é, dessa vez, por sorte, eu atendi. Ah, mas vou passar a atender para você que a Madonna me liga. Sim. E ela falou, vou ligar para o Gosha. E aí pronto, e aí ela falou assim, ó, aqui é Madonna, eu comecei a me trementeiro. Aí eu falei assim, ó, eu preciso de um certo tempo para pensar, porque eu estou tenso. Aí ela falou que gostou muito do meu trabalho, que gostou dessa coisa da fusão, que ela sempre acreditou muito. Ela gosta muito da fusão. Musicais, né? E me convidou para tocar em Nova York. Não, atenção. Então, você foi tocar para ela no Met Gala. Exatamente. Tocou com ela no Met Gala. Exatamente. Que é um grande acontecimento animal que decorre aí. Sim, sim, sim. No Metropolita. No Metropolita, mesmo sim. Em Nova York. Exatamente. Mistura-se moda, espetáculo. Justamente. E esse ano era um... Mas era um espetáculo de fusão. Sim, exatamente. Entre moda e religião. É isso mesmo. Aí ela falou assim, ó, eu acho que o seu jeito de tocar, as suas fusões, tem a ver com... E como é que você, João, digeriu toda essa informação e esse desafio de tocar com a Madonna? Ah, Gosto, eu acho que existe o João profissional do piano, o João que toca piano há 20 anos. E existe o João fã também, né? Eu acho que você é fã da Madonna. Então, é isso, né? Então, eu tive que fazer um bom equilíbrio entre o João. Eu não vou dizer que foi mais um trabalho, porque eu vou estar mentindo, né? Mas, enfim, eu tentei encarar com a maior naturalidade possível. Por quê? Porque quando você chega lá e você passa a ver a Madonna todos os dias no ensaio, você fala assim, ela está aqui trabalhando igual a gente, entendeu? É uma profissionalona, não é? É uma hiper profissional. Sim. Só pode. Ela vai a todos os ensaios, ela fica até o final. Ela não pode facilitar, não é? Não, não, não. É porque a responsabilidade é muito alta. Jantou com ela onde? Ah, foi ali no... ali perto da Avenida da Liberdade. Eu não lembro o nome do lugar. Ao pé do Tivoli? Ao pé do Tivoli. O Genesequá? Não, não é esse nome. Não, porque eu isso vou tantas vezes. Onde é que ela costuma ir? Ai, meu Deus, eu vou procurar saber. Pronto. E foi a casa dela? Fui, que a gente foi ensaiar lá, né? Para o... Ao próximo. Vim então, vim então. Foi linda, foi linda. Ela é incrível. Ela... Madonna, I'm here, Madonna, please. I'm here. I'm the best. I'm the best entertainer in Portugal. Até vou aprender a falar melhor inglês. Eu também. Para vocês entenderem sem inglês. Mais ou menos. Ela já fala... Mais ou menos. É. Ah, então ela pode vir aqui. Eu entendo com ela. Vocês entendem-se através da música da arte? Sim, com certeza, com certeza. Ora, muito bem. João Ventura, muito obrigado. Não se esqueça, logo à tarde, logo à noite, a que horas é que é o espetáculo? Às nove e meia da noite, no Teatro Vilaré. 21h30, Teatro Vilaré, hoje, de hoje a oito e de hoje a quinze dias. João Ventura! É isso aí. Obrigado, João. Muito obrigado. Muitas felicidades. Obrigado.